Ué, o Gelli já caiu? Não Oxi Ué, Gelli, você tá louco? Que filho da puta, mano Caralho, o Gelli não sabe brincar não, mano Ah, ué, eu achei que fosse aqui, mano Quer virar pra cair onde o Gelli caiu? Ah, não, mano, não, 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 não Ah, então vai, então vamos lá, então vamos lá Alguém marcou verde aqui Alguém marcou verde aqui Quem que marcou verde, cara? Ninguém tá marcado verde, só tem um amarelo azul Volta a voltar na cidade lá, galera Pô, o Gelli já cagou no brincador Ele é safado, galera É, mano, o Gelli é mó ladrão, cara Ele não sabe brincar não, mano Ah, é foda brincar com o Neco Não sabe brincar, bicho Aí, tá todo mundo aqui no alto O Gelli já tá lá se equipando Com capacete 3, colete 3 Eu juro que eu achei que era aqui, mano Foi isso que eu falei, ué Tá tão perto, como é que vocês não conseguiram? Caralho, meteu mó miguezão, véi Que isso, para Porra, eu tô falando que eu achei que fosse aqui Você é bucita Galera, vocês acham que o Gelli miguelou aí, ó Bota na live aí Eu acho que o Gelli miguelou, mano Tanto faz opinião, mano Tanto faz opinião não Você é cuzão mesmo, você é cuzão mesmo, bicho Vem cá, vai estabelecer um minuto para a gente se armar Ou é, caiu no chão porrada? Não, um minuto para se armar, véi Tá Ó, vai dar 4 minutos, ó Vai dar 4 minutos Quando der 3, já era Cada um por si, Deus por todos Pera Pô, só torcer para não ter ninguém aqui agora, hein, mano Ó Já tá contando, hein Um minuto, hein Vamos, André Vambora, galera Vambora, galera Cada um por si, hein Quem votou aí na live Votou, quem não votou se ferrou Vai para a próxima Puta que pariu Achei um silenciador Mano, dá até vontade de jogar sério, véi Porra, é foda, bicho Namorado, você acha um silenciador Eu sou... Caralho Fechou um silenciador para arma boa? Sim Aham Vamos lá, galera Façam sua votação Façam sua votação Para mim, o Gelli O Gelli já começou ganhando Porque ele foi ratão, mano Foi, tipo, ratão no nível extremo E rato sempre vence, amigo É, óbvio Mas dessa vez eu não fui rato, não Só aconteceu Foi um rato sem querer, obrigado Aham Foi uma rataria sem querer Fih, quando o cara é rato, é rato, tio Não tem como, não Até sem querer o cara é rato Ó, já passou o tempo, hein Fih, quem se achar agora já era Ó, nego Nem fala mais, fih Ó o silêncio que fica agora, ó Ué Nego, tudo na pressão para jogar É porque, tipo, a gente fala muito durante o jogo Porque a gente dá a cal, tá ligado De, ah, colete aqui Dá bastante aqui, tá ligado Eu vou dar a cal para vocês Para me matar É, exatamente Ah, eu daria, mano Ó, tipo, galera Bebida energética aqui Quem que é? Ninguém Não vai adiantar muito, né Galera, uma bota aqui Quem que é? Vamos lá, chui o colete 3 aqui Quem que é? Aí, viu É assim que é time, pô Eu quero, mano Ainda está na hora da gente desistir, galera Vocês ainda podem desistir Não, fih Entrou para matar Vamos matar, velho Vou confessar que eu ainda estou Confesso que eu estou um pouco Hesitado para brincadeira Mas Entramos na brincadeira Hesitado Hesitado Estou excitado, cara Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um inimigo aqui Ó Vamos matar, vamos matar Vamos matar ele, pô Não, estou indo aí te ajudar Espera aí Onde que ele está? Ele está dentro do... Como é que é o restaurante? Não gagueja não, filha da puta É só falar, cara Restaurante, restaurante Galera, se a gente se vir Não se mata, não É, né? Eu vi o Hiro Oh, Hiro Você está escutando? Estou Se você me matar Eu vou na tua casa Dar uma facada no meio de sua teta Cadê ele? Está ali no restaurante Na parte de trás do restaurante Eu não sei onde que é o restaurante Beleza, Murilo Estou aqui já Vou tentar dar a volta Está na parte de trás Cuidado que está na parte de trás Putz, aqui não dá Eu estou abrindo pela esquerda aqui Calma aí Oh, Hiro Se tu me matar, moleque Eu vou... Mano do céu Ah, Hiro Tem um subindo aí Tem um subindo aí É verdade Boa, boa Mataram? Matei, matei um Era esse, Murilo? Era outro Não, não, não O cara estava aqui, pô Peguei um Boa, moleque Acho que vai dar... Oh, acho que é bom Para a gente jogar sério, hein, Margin Está bem aqui para jogar sério, hein É, quer jogar sério? Vamos jogar sério Mudança de plenas Mudança de... Eu também estou de plenas Mudança de plenas Mudança de plenas Estamos plenos Oh, a gente está bem nessa daqui, mano Nem compensa a gente ir Caralho, Hiro Filho da puta Que susto, cara Não faz isso não, mano Meu Deus, Jesus Lec, não vale a pena de jeito nenhum A gente... A gente... Não, não vale, pô Agora não vale mais não Vamos fazer brincadeira Matou o cara Oi? Oh, está perto ali Aqui estou eu Aqui estou eu Está ligado, estou ligado Mas tem que ver se o cara Saiu de lá, né, Hiro Ou se o Murilo matou É, não sei Você já matou o cara do... Eu matei o cara... Eu acho que era o cara do restaurante Ele tinha alguma coisa boa aqui? Cara, ele tinha umas coisinhas Oh, esse aqui é bom Eu não vi muito bem, não Esse aqui me interessa Eu não quero olhar tudo, não Olhar o restaurante, hein, time Tem mutilador aqui Só que eu preciso Aqui eu já vi Já vi? Já Cara, ainda bem que a gente trocou de plano Não, relaxa, galera Relaxa A votação lá depois a gente joga uma Ou qualquer coisa eu cancelo Mas a gente joga uma série depois A gente joga uma zoando depois Ó, tem um AK aqui, mano Alguém quer AK? Tô com coisa já Bala eu preciso E outra coisa A gente tá perto do meio Mônio, pega a bala, mano Eu tenho, eu tenho Galera, tem que falar só ligeiro Porque em cima a gente matou dois Tem mais um, pô É verdade Tem mais um, não Tem mais dois É, mais dois isso, perdão Pode ser que tenha dois, né Que isso, peidou? Caralho Tô despreguiçando, amigo Cagou na calça, mano É Tem mais cara aqui Ô, Vini, eu tô com uma M416 Você quer? Eu quero as cara Não, não quero não, mas Pode cair Geralt tá preferindo as cara agora Nossa, alguém abriu aqui e não pegou Fez os quatro, gente Eu gostei desse M16, cara Gostei dela É, Lec E o Buzzfire dela é facinho de segurar Beleza, galera Eu vou cancelar lá depois, então Já que vocês preferem que cancelem Eu cancelo A Votation Mudança de plano, né, galera Acontece, né, pô Imagina a gente com Com o car Todo mundo com o silenciador Bem pra cá Cara, eu tô de car com vezes quatro Eu tô com um M4 Com o silenciador Ô, eu preciso de colete, mano Alguém achou colete pra algum lugar, hein? Ai Aqui em mim, aqui em mim Aqui em mim Também, também Aí Hero, aí Hero Boa, Hero Matou direto, matou direto Matou direto? Matou Tá, vou ver o que ele tinha Não, deixa eu lutear, caralho Vai se foder Tá, mas eu vou só dar uma olhada só Nossa, tinha muita coisa pra arma O que que ele tinha de arma? Ele tinha Ump e AK Vou pegar a Ump, mano Gostou da Ump, né Ai, caralho Peguei essa Peguei sem querer ali Mas tudo bem Ah, vou pegar esse colete nível dois, cara Já é alguma coisa pra mim Ligadura Ih, achei uma cara aqui, mano Eu tô de carro já Moleque, na hora que eu pulei, velho Que sorte, mano Valeu, Hero Ah, colete dois aqui em cima Opa Eu Peguei do cara aqui Todo fudido, mano Eu vou curar, vou curar Caralho, moleque Tô sentindo vitória, hein Galera, tô sentindo vitória nessa, hein Eu também tive Ah, não, não, não F Vou ligar dura Vou ligar dura Galera, andem com uma arma que vocês possam botar automático Se liga, só fica a dica Igual o Vinicius Cabassou na última lá Tentando me matar Senão, porra Não, viado Mas a minha era automático Mas é que eu não Eu esqueci de verificar se tava automático, moleque Cabassou, né Ô, se alguém achar de silenciador junto aí também Ah, o cara Ah, não Já não, esquece Eu tô com Parada pra esconder Eu tô conseguindo botar as caras em automático, mano É B Mas eu tô apertando, não tá indo Pega lá no chão, pera de novo Ah, nada a ver, pô Às vezes Jesus buga Aqui em cima tem um kit médico, galera Pega aqui Eu tô com quatro Já não tem nem mais espaço Ele tem supressor de flash, mano Não tô conseguindo carregar também a arma As armas É, isso é normal Isso é normal Já, é Fica parado e carrega parado Aí depois você mira Ah, agora foi Alguém quer munição de 762? Não, 20 Não, eu tô com 300 já Engraçado Nunca tem Agora eu tenho 300 Pô, essa a gente tá jogando bem, mano Essa teamplay tá funcionando, velho Tá Ô, Rilus, você tá de 12, né, viadão? Eu tô S12K, né? Mas é a opção ou? Tá de S12K pelo estrago que ele fez no cara ali O cara ia me matar, mano Porque eu tava sem colete, velho Pô, na moral, a espada Tava todo mundo um contra o outro Do nada se juntou geral Isso é uma lição de vida, né, cara? Coisa mais linda de se ver Vamos se matar, vamos se matar Não, time, eu tenho um aqui em cima de mim Bora juntar, bora juntar Pô, lição de vida, cara Só quem pode te matar sou eu, desgraçado É, mais ou menos isso, tá ligado? É tipo irmão, tá ligado? Só quem pode te gastar sou eu Caralho, eu entrei num lugar aqui bem bosta Não tem bosta nenhuma Os caras já lutearam aqui A gente precisa ir pra ali onde tá o vídeo Mas não tá fechando ainda não, cara, relaxa Não, tá, é só pra... Eu só quis dizer que a gente não tá lendo o safe E aí é bonzão, Vini Aonde? Tem porra nenhuma O nego já deve ter luteado aqui até o Toba Não, desculpa Onde o Gelli tá É bonzão Eu nem tô achando nada, mano Tem umas garrafas de água no chão É Olha aí, fora aqui Ó, Prima Que que é esse lugar que eu tô aqui, mano? Não sei que que é essa merda aqui, não É, tem uma mira laser aqui no pé Pô Cadê as mira vezes 4 nesse jogo? Tem o mesmo 416 aqui em cima, alguém quer? Eu tiro o que o Hiro deu Cara, eu vou ter que jogar bala fora, mano É, Lec, eu também Eu tô com 250 de uma, tá ligado? E 165 de outra Isso porque eu já joguei fora Ô, capacete doido Galera, capacete doido já tá geral? Já Ela, eu tô com um saco E bom Alguém tá precisando de colete 2? Ninguém? Eu não Tô com um Hiro Fala aí Onde você tá? Tô aqui em cima, mano Sobe a escada aí Aqui, colete 2 também Minha pistola tá bugada, mano Que coisa Você subiu, Hiro? Conseguiu subir? Não, eu quero capacete Ah, capacete Ah, não, capacete não tem aqui não, cara É, capacete ele pegou, pô Tô só perguntando A única coisa de bom que eu achei Pra você ver A gente falou que eu comecei a se matando Aí a gente desceu geral A sua silenciador E a gente Viu os caras antes Que os caras verem a gente Tá ligado? Sim, mas Deu sorte nisso também A cara é muito boa, mano É muito, né, amigo? Oi, Gelli Eu atirei perto do Hiro Só pra dar um susto Olha só esse tiro, meu irmão Olha que tiro lindo Ô, Gelli Para, Lek Vai explotar a gente É que você não botou o silenciador Na arma ainda Ela com o silenciador Deve ser beautiful Ah, mano Silenciador de pistola não, mano Porra, que merda Tô com o silenciador Em todas as armas Quer dizer, quase todas Só falta na sub Tá com a arma grande Silenciador? Aham Pô, geralmente é mais fácil Não, mais fácil a pistola, mano Mais fácil a pistola Nunca acho Nem silenciador eu acho Nunca Quando eu acho É pistola Pô, na moral Quando eu tô acostumado De silenciador É outra coisa, mano Na moral Essa é minha última Vou trabalhar Tá doido Vai Dá futuro Se não Dá futuro Ficar se matando Com os amigos Não Tem que fazer Igual o Didi Pô, postar Dez vídeos Ou mais Todos os dias Hoje eu postei um Mas eu ia postar dois É porque Não deu mesmo Tranquilo Carro 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 Parou Parou aí Parou aí Parou aí Parou não Tá indo reto Não, não Tá indo Para onde que ele foi Que sentido Não tô vendo Essa bosta Subiu morro Subiu morro Sentido SR Exatamente Tô com medo dele voltar Galera, agora tá fechando Agora vocês tem que vir pro safe Mano Os caras tão correndo Pra entrar no safe Despacito Eles estavam no que? Ele foi pra SE Eles pararam lá em cima Pararam? Parou um carro lá Tem um carro lá em cima Lá no topo Não sei se é o mesmo Deixa eu ver se é aquele Eu acho Eu não sei mano Tenho certeza Eu não tô com mira pra saber Nem eu Eu não tô vendo ele Onde é que tá? No S Vem aqui onde a gente tá No S Exatamente Atrás da árvore lá É, mas Depende de onde ele tá Entre o S e o 195 Depende de onde ele tá Não pega a visão mano É Se ele tiver aqui Vem pra cá manu Aí vocês são safe já? Tamo Caceta Dá pra ir andando A casa aqui é meio safe Tá ligado? Você foi burrão mano Vai tomar dano Tem que sair do safe Não tomei dano Ah bicho Beleza mano Ferrou Entra mano Não entra pra onde cara? Lá dentro não é Nada pra entrar Aqui ó Aqui ó Nossa Jair A gente toma Puta que pariu Nossa mano Eu e Jair a gente tá preso aqui mano Puta que pariu Não tem nem como pular Vai ter que tomar dano Não não Eu entrei aqui numa sala Que aleatória Tomei um pouquinho de dano só Mas entrei Melhor ficar aqui É o perigo Nossa mano Não mas é melhor ficar aqui mano Do que explodir mano Eles tem 1 minuto e 30 pra sair daqui Ai caralho Boa noite RJ E aí moleque corte Que isso hein Paulo Tu vai acordar 5 horas da manhã? Você é louco bicho Vai acordar? Vai dormir? Amanhã eu vou acordar mais cedo Que eu vou no cinema Com a mulher E curtir a folguinha dela Você? É eu vou assistir Aquele filme do piratas lá Já assisti Mano eu vou por causa dela cara Porque eu não assisti nenhum Achei muito da hora mano E aí galera Bora bora Jair bora Jair Bora bora Vamos direção aos outros caras né Puta a gente vai ter que tomar Mano como é que a gente vai sair daqui É exatamente mano Deve ter que tomar dano Ah mas o dano é pequenininho? É mas mesmo assim não queria né Chato né A gente teve que dar mó volta aqui nessa merda cara Na moral Que borra a gente teve esse jogo O jogo trollou muito véi O carro tá lá na frente Exatamente É isso que a gente falou Ele tá andando Ah tem um carro ali ó Quem que deu o tiro? O Gelli Fui eu Lógico Ah o cara me deu o pé Tem que meter mesmo Corre Tem que meter mesmo Que aqui é a quadrilha tio Que quadrilha fumaça A casa ali em cima à direita Tá aberta hein Cuidado Ô Gabriel Tu mora nos Estados Unidos né mano Minha mãe falou velho Minha mãe lembra Eu lembro de você mano Você é amigo da Brenda Na verdade lembrei É amigo da Brenda Por isso que ele entra de noitão mano De noitão Porque ele mora nos Estados Unidos também Lá nos Estados Unidos deve ser o que? Dez horas agora né Murilo? É dez horas Dez em dez Galera Fica em pé não Fica em pé não Ele tá aberto Cuidado Opa Salve pro Orlando Silva Salve pro Orlando Puta que pariu mano Olha o campão aberto Que a gente vai ter que correr Molecada É e com o cara na casa da direita Já assistiu a live aí Já assistiu a ver o canal do Murilo? Caralho velho Já vai fazer o Murilo pegar um K sem vídeo É verdade Já pensou? Não duvido não hein Um K sem vídeo? Um K sem vídeo não dá não Caralho velho Que merda mano Dá pra pegar um K sem vídeo Não dá mas eu teria que fazer tipo Vídeo contigo no seu canal Tá ligado Com um vídeo no canal O vídeo só em você O vídeo só em Pinho Não nem precisa cara Se a gente divulgar você Na descrição E falar pros caras se inscreverem Se inscreve mano Se for em um vídeo sim Se for em um vídeo sim Então O cara já te conhece pô Todo vídeo você tá lá enchendo o saco Cuidado aí velho Ali nas casas ali ó É S Tem gente? Ninguém tá uma mira 2x Nada sobrando não fi? Nem nada 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 Eu enchi ela tudo de munição É mira laser Não laser eu já tenho também pô Tô com três anos de 27,62 e 200 Galera bora Valeu André Ah o problema Aqui é 5,5,6 aqui Não quero não Ah velho Aqui é mó merda Se a gente passar A gente vai dar jeito na esquerda Galera A gente vai ter que vir pra cá Fazer o T Pô Pior que tem complexo de casa De tudo quanto é lugar Eu tô com medo Você quer meter a cara lá? Não quero não Tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô velho Tô bem aí Tá bem aqui Tô bem aqui do seu lado É nóis Ganha um baú Sem precisar Batalhar no Clash Royale Todas as minhas últimas 40 thumbnails foram com boca aberta É você gosta de ficar com a boca aberta né moleque Vamos junto Gosto pra gritar Exatamente Nossa cara Como você tá agressivo Tô agressivo Com a cara Tem um drop ali Onde? Aonde? A direita 210 SW As casas aqui na minha frente estão abertas Não Se tem drop ali com certeza Nossa velho Olha esse campão aberto bicho Nossa senhora Puta que pariu Eu vou correr lá pra trás Lá mano Lá onde tá as árvores lá Na moral Cara a gente tá tipo Tá ligado o ratinho correndo de ratoeira mano Mais ou menos assim É A gente tá passando no meio de um monte de casa Peraí A gente tivesse ouvido um carro Não não Calma não É a gente tá meio cagado Opa A direita Esses caras aqui estão abertas Vocês tão longe pra caralho de mim Ó o de coleque Tava que eles estavam perto de mim Você que tá longe da gente Na real É exatamente Caralho eu tava crente que eu tava perto de vocês Puta que pariu Tem um carro aqui galera Tem um carro aqui Não mas é carro de dois pô Não não Carro de quatro De quatro? É o gel É o gel É o carro azul? Não Não é o gel É ir no carro azul não Não é que eu achei que fosse um carro azul Que vocês pegam Eu peguei um carro amarelo Vamos ver onde vai fechar galera Não tem ninguém nessas casas aqui não? Vamos ver ó Tá fechando Vamos ver onde vai fechar Aí a gente já vai pro Pro meio já mano Acho que é uma boa De carro pro meio Vai daqui Vai pra fechar aqui ó Cara mas aqui já tá muito pequenininho Não vale mais a pena É não vale a pena o carro Então vai lá na frente Carro 175 É Não tô com mira Alguém tem alguma mira mano Eu só tenho laser Eu tenho um gráfico caramba Que eu tô usando na minha Aqui o cara tá vindo pra cá Cusão É mano Tá vindo pra cá Tá boladão Acertei 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 de novo Caralho Tequei muito Tequei muito velho Também mano Acertei muito mano Acertei muito no cara Moleque eu dei muito tiro no maluco Meu Deus Não é possível Meu Deus Não tô acreditando ainda que eles não caíram Meu Deus Cime que achou pra onde? Ele tá atrás ali da casinha azul Ô Rio Cê ainda tem Mais 5,5,6 Eles foram pra lá cara Eles foram pra onde fechou O que cê quer? 5,5,6 Cê ainda tem aí Ou cê jogou fora já? Uau 5,5,6 amor Cê falou que tinha aí pra dropar Tem, tem Galera A gente vai ter que ir Bora Valeu Tem pra não Galera Vamos de carro Meu Deus De carro tem o mínimo de segurança E é mais rápido É exatamente Não Não vou nem ir pra ele de carro Eu vou Calma Cê não quer ir de carro Ou cê não quer ir a pé? Eu vou com ti Demorou Eu vou de carro Eu vou com ti Eu vou com ti Eu vou com ti Você vai como Rio? Eu tô chegando já Peraí Peraí Opa Opa Onde está na janela Ali Vai rápido Vai rápido Vai rápido Peraí Daqui dá pra pegar ele Para 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 Sai daí Rio Não Não Dá não Dá não Despeço Vai Vambora 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 Eu falei pra ir de carro Eu falei pra ir de carro Vai mais pra esquerda Eu vi Eu vi Não Não Ali tem gente Ali tem gente Tinha gente na janela Sai por essa casa Tem gente Não Essa não Tem Tem sim Tem sim Tem também Para por aqui Para por aqui É melhor Calma 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 Filho da puta Calma mano Eu tô pegando Negativa Aqui Isso galera Boa Horreiro Você tem kit médico Aí Tem Recupera aí Recupera aí Tá no talão Meu parceiro Viu Falei pra gente de carro Se a gente tivesse em carro A gente já ia morrer ali Com certeza Foi gente Divina Desmantelada Caralho Vocês viram É os negos É os negos Do jeep Lá Viu galera Eu tô vendo um Vou atirar Vai Atira Atira Errou tudo Ah achei Moleque Eu tô sem mira Velho Dá essa 4x pra mim Aí caralho Eu faço estrago Boa Calma Eu tô assustando Tamo safe Tamo safe Tamo safe Deixa eu ver Moleque Se eu tivesse Mata 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 Tamo sim Tamo do lado Relaxa Não tô safe Não dá mais pra pegar ele não Ó os caras vão aparecer aqui na nossa frente Vou parar nessa árvore da frente aqui Beleza Ah os caras estão lá atrás da árvore Vai mira Mira Boa Atira galera Boa galera Atira 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 Caralho Caralho Tequei muito maluco Velho Meu Deus Atira Acertei Pô ninguém tem uma mira 2x mano Sai daí Murilo Sai daí Geli Sai daí Geli Geli Ô Hiro Sai daí Tá na casa Tá na casa Recupera a vida Você tem vida? Fala lá em cima Lá em cima Lá em cima Tem vida Hiro Toma aqui Toma aqui Tem gente dentro da casa Pega aí Pega aí Caralho Eu tequei muito Se eu tivesse com mira aqui nessa buçanha Eu tinha matado os caras Velho Nossa de mira laser Peguei porra de longe Tem nego nessa casa amarela do seu lado aí Murilo? Ó nessa que eu tô mirando aqui na frente Não amarela aí do seu lado Pera aí Tem Tem sim Ô Hiro Você não vai tomar Puta que pariu Tem na amarela tem sim Então toma dinheiro Pega a ligadura e pega esse bagulho aí Vem Vem que você tá fora Boa Murilo Carro no E Carro no E Carro no E Mas ele tá falado do safe Murilo Relaxa Ele vai ter que sair dali Cuidado aí Ali na esquerda tem gente Ó cara Caraca Caraca Mata ele galera Bora Mata ele Mata ele Mata ele Pois Tem mais um Tem outro Tem outro Cuidado com o da casa lá Cuidado com o da casa lá Se esconde Se esconde Tô aqui no do carro Tô aqui no do carro Você matou do carro? Matei um do carro Não sei qual Não vai lutear não Hiro Vida louca Não galera Sai daí galera Boa Nossa Ah 4x mano Puta que pariu Obrigado Meu Deus Tem um cara vindo aqui Na minha frente Tem um cara Tem um cara vindo E 60 e 70 60 e 75 Calma 6x e 8x Boa Não peguei 4 Peguei 4 Galera Faltam 3 mano Faltam 3 Caraca ele tá camuflado Parceiro É né Ele tá camuflado Que foco Ô Hiro Hiro A vida Hiro Toma a vida Galera Só tem mais 3 galera Eu vi Murilo Eu vi Agora você vai ter que Olhar pra ele mano Ô Hiro Você vai ter que se curar Senão você vai morrer É Hiro Pelo amor de Deus Cura essa porra Vocês já estão na zona Proibida Eu tô ligado Calma Atira Ô Murilo Eu derrubei Eu derrubei Eu derrubei ele Ali tem uns Lá na Eu sei Eu sei Onde que eles estão Onde que eles estão Ó eles estão N N Achei 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 Na árvore Atrás das árvores Abriu na esquerda Tá abrindo pra fumaça Na fumaça Tá abrindo pra fumaça Na fumaça Ali ó Tenta ver naquela árvore Lá Murilo Tenta ver se o cara tá lá Tá O cara tava com um fodão Ainda Ó cês tão fora 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 Boa Boa Murilão Ali vai vai Tem um na árvore Aqui na minha frente Sai daí Murilo Sai daí Vai pra outra árvore Ali na frente Galera Vem pro safe Depois vocês atiram Pega safe Aí caí Boa Murilo Conseguiu Murilo Acertou Ali o cara correndo O cara correndo Me revive Me revive Tinha um Atrás da árvore Lá onde tava fumaçado 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 Ali Atira Atira Meu Deus do céu É um de cada lado Tem um que tá lá Da árvore Galera Eu vou tentar correr Pra outra árvore Pera aí Vai meter a cara 3, 2, 1 Pera 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 Eles tão lá Eles tão escondidos Pera 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 Murilo Fica aqui Fica aqui Fica aqui Cê tá de sniper Calma Se você morrer Aí Olha o cara lá Eu vi Eu vi Calma Não dá bobeira não Boa Hero Boa Hero Derrubou? Derrubou Não porque eu matei Uh Vem Filho Moleque Vai camuflar tua mãe Meu Deus Aí ó A gente ia se matar E ganhamos essa porra Tio Exatamente Que isso Mano Que isso Que time Mano Jogamos demais Jogamos demais Mano Caralho Muito Muito Moleque Se eu tiver Mano do céu Se eu tivesse com mira antes Eu tinha matado muito mais Tá louco O Gelli pegou o camarote Ô Gelli Você viu Se você tivesse ficado com a gente Lá pra ir de carro Você tava vivo Moleque Você deu molinho Mano E aí